Pabllo, Rodrigo Caio, Gabigol, que beleza de bola, tem cruzamento, Pedro, goooooool, é do Flamengo, Pedro, muito bem colocado na entrada da pecanária. Luiz Fernando, sobrou de boa para o Shailon, Shailon segurou, tocou no Marlon, abriu na meia-direita o Wellington Rato para o Rainer, cruzou o rasteirinho para trás, lá dentro, Jorginho, goooooool, do Dracão, do Dracão, do Dracão, pra bom, Jorginho joga a bola para o gol, o Dracão abre o marcador. Chegou, ajeitou, abriu o Marlon na direita para o Rainer, tem o Shuri mais à frente ali, toca no vazio para o Marlon Freitas, nobrou a marcação, o Curitiba está com menos um, pegou o Rainer, passe rasteiro na entrada da área, balançou o corpo, limpou, bateu lá dentro, aí o gol, goooooool, goooooool, do Dracão, 2x2 na Recopa contra a equipe do Atlético Paranaense. Encontramos que o Gustavo Dono está suspenso. Na direita a semana para jogar Dudu, Dudu rola para quem vem de trás, é Rafael! Gol, 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 do Palmeiras! Chegamos a 29 minutos, tem escanteio para a cobrança, Scarpa, bola viajando, sobe o Murilo, a bola volta, o Camaricabeça de novo, olha em cima para dar o soco, o César, insiste o Palmeiras, bola na área, entrou! Gol, goooooool! Traz a bola aqui na esquerda, Gabriel Menino, pelo jeito vai arriscar, mete bola na área, vem o Dizinho! Gol, goooooool! De fundamentos até agora. Agora a bola ficou para o Aloysio, ainda o Aloysio vai avançando, a defesa vai recuando, ele toca na frente, Henrique Almeida, Aloysio bateu dali! Na lateral direita, Canuta na área, vem o cruzamento no alto, desvio de cabeça do Enzo, Gol, goooooool! Voltou para conferir o Daniel. Valdívia um pouco mais atrás, o Wendel ainda colado na bola, já autorizou o Ramon Abate. Quem vai para a cobrança? Valdívia, pé direito! Gol! Gol! Já autorizado, ele na bola, pé esquerdo! Gol! Olha o João Vitor fazendo o cruzamento, o chute para o gol! Gol! Vibra o torcedor do Galo, reveja! Botou para dançar o João Vitor, fez o cruzamento. É o Caio quem vem para a bola. Levantamento, tem o desvio, a sobra! Gol! Do Ituano! Repliado no início do segundo tempo. Vem Paulo Sérgio, pegou o horário, aponta o canto, Paulo Sérgio, bateu! Gol! Aplausos aí para quem teve essa ideia. Se deu bem! Olha o operário, tira para o gol! Gol! Tudo igual no Germano Krueger, reveja! Bateu direto para o gol, será que vem cruzamento? Está todo mundo dentro da área. Chorão, ajeitou, mas atrasa o tiro para o gol! Gol! Ajeitada! O Chorão falou! Capricha, Giovani! Bateu direto para o gol!